Quantas vezes não me, tantas vezes não me Eu te desenhei num papel de pão Tempestade clara, sol do meu Sahara Eu te bronciei, sem você notar Quantas vezes não me, tantas vezes não me Eu te procurei, sem te encontrar Numa tarde clara, ou de madrugada Vejo amanhecer, sem você chegar Foi bom te reencontrar Saber que está feliz Linda e feliz Foi bom que me abraçou Mas sinto que nosso amor Já se acabou Nani, Nani, Nani Apenas mais uma Nani, Nani, Nani Quantas vezes Nani, tantas vezes Nani Eu te desenhei num papel de pão Tempestade clara, sol do meu Sahara Eu te bronciei, sem você notar Tantas vezes Nani Tantas vezes Nani, tantas vezes Nani Eu te procurei, sem te encontrar Numa tarde clara, ou de madrugada Vejo amanhecer, sem você chegar Ai, foi bom te reencontrar Saber que está feliz Linda e feliz Ai, foi bom que me abraçou Mas sinto que nosso amor Já se acabou Nani, Nani, Nani Apenas mais uma Nani, Nani, Nani Canta comigo a se vamos lá Lá, 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 lá... Lá, 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 lá